Boa noite, boa noite a todos, domingo, dia internacional, dia 21 de março, dia internacional da síndrome de Down E a gente vai conversar um pouco sobre esse tema com bons convidados pra dar conhecimento de causa pras pessoas Eu quero aprender muito, espero que vocês aprendam também E muitas histórias comoventes aqui, acho que vai ser bem, bem legal pra gente hoje Esperar a galera entrar, pra poder convidar as pessoas E a gente tem uma noite bacana de conhecimento Gente, deixa eu mudar aqui, enquanto eu não vou convidá-los Quero saber como é que faz pra chamar três pessoas ao mesmo tempo Faço a transmissão em uma sala Deixa eu só ver aqui pra não cometer erros Ô Mark, boa noite cara, obrigado pelo elogio aí Hoje é uma live bacana, espero que você assista também, todo mundo Pra gente dar vistas aí a mais uma causa, a mais uma luta social Eu confesso que eu, na verdade, o meu intuito em marcar isso também é pra aprender Eu preciso aprender sobre síndrome de Down, todos nós precisamos Deixa eu ver onde põe título Deixa eu só, gente, deixa eu só fazer aqui, peraí Deixa eu só rapidinho, pessoal Acho que é muito legal esse tema, eu fico muito feliz em poder... Cara, eu já vou falar um pouco com vocês, antes de convidá-los, né Ou até posso convidá-los antes e falar já o meu orgulho em estar tendo esse tipo de trabalho aqui nas redes sociais Me orgulho é muito essa possibilidade de ajudar, né, de dar apoio à causa Deixa eu ver se eles já estão... Será que eles já estão aí? Deixa eu ver, deixa eu ver Bom, vamos lá Tirso Tá aí Torcácio tá aí também Será? Deixa eu ver se eu consigo encontrar eles aqui, vamos lá Convidar o outro Deixa eu achar ele aqui Fala, Felipe Oba, tá me ouvindo aí? Perfeitamente Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus Só esperar o Cássio entrar Pra convidá-lo aqui também Eu não sei como é que funcionam essas lives aí de mais que uma pessoa, mais que duas pessoas, né É a primeira vez que estou tentando Deixa eu só ver, acho que ele não entrou ainda Deixa eu só ver aqui, só um minutinho Tirso já bate um papo já Licença, rapidinho Não estou encontrando Não estou encontrando Bom, acho que ele não entrou ainda Vou tentar mais uma busca aqui Eu também Se eu ver, eu te aviso Tá A gente já vai começando a conversar então Coloquei aqui Clemente Antes de mais nada Antes de mais nada Eu queria te parabenizar aí pelo seu trabalho, cara Que eu venho acompanhando aí E, poxa, causa animal é uma coisa que sempre mexeu comigo desde moleque, né Que legal Eu já resgatei mais de 40 animais da rua Bacana Mas nunca fiz um trabalho assim E, poxa, é muito bacana aí o que você faz Parabéns, cara Parabéns mesmo Legal Eu fico muito feliz Estão aí sofrendo, né Nossa senhora Você não imagina isso Você recebeu hoje 3 a 5 mil pedidos por dia de resgate de animais Seja de situação de rua, de abandono Como maus-tratos também, denúncias, né Então a gente já viu de tudo Eu acho que o resgate de animais é ajuda, né Comecei de pouquinho em pouquinho alimentando animais de rua Há 12 anos atrás, mais ou menos Depois que entrei na polícia Comecei a fazer esse trabalho mais de maus-tratos também Não por ofício Não trabalhava com isso Eu fazia isso por conta própria E acabou dando essa repercussão nos últimos anos aí na rede social Então a gente sabe que é uma causa muito difícil É muito legal saber que pessoas aí Você vê, eu não sabia que você fazia esse trabalho também, né Você me contou, né 40 animais que você já resgatou Tem bastante animais aí com você Por coração, né, cara Porque não basta As pessoas não preferem comprar bicho do que resgatar, né E tem tanto animal aí nas ONGs As ONGs sempre com os canis lotados E os bichinhos nunca tiveram uma oportunidade de ter um lar Ter uma família Exatamente Eles são super bem cuidados nas ONGs, né Não merecendo Mas as ONGs pedem para que as pessoas vão lá adotá-los, né E que eles tenham a oportunidade de ter um lar Ter uma família E ter uma vida bacana Porque não é fácil viver num canil também, né Com certeza, a gente fica Boa noite, Felipe Boa noite, Tirso, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que legal, olha Três pessoas na live Depois teremos mais uma aí às sete e meia, né Muito legal funcionando aí É bom Que legal É um prazer estar com os dois Depois com a doutora Cinto Parabéns pela sua caminhada tão bacana Muito legal Parabéns, viu? Muito bem-vindo, doutor Cássio Eu vou fazer uma breve apresentação dos senhores aqui para os meus seguidores Depois eu vou falar, se vocês me permitem Um minutinho da minha alegria em estar discutindo esse tema hoje E aí depois a gente começa aí Eu vou fazer meio que uma entrevista Na verdade eu não quero falar praticamente nada, tá? Eu quero ouvir, eu quero aprender sobre a síndrome de Down Quero que as pessoas aí aprendam sobre a síndrome de Down Tanto o lado mais técnico Quanto o lado mais humano Acho que o Tirso pode passar bastante esse lado Então, primeiro, gente Para todo mundo que está assistindo aí É um privilégio para mim estar falando sobre uma causa social No dia internacional dela Eu acho que a gente tem as redes sociais Claro, tem nosso viés pessoal também Mas é muito importante que nós Com visibilidade, com seguidores Tenhamos essa responsabilidade A gente pode brincar algumas horas A gente pode colocar nosso trabalho em outras A gente pode colocar nosso lazer, amigos, enfim Mas eu acho que a gente tem Quem tem essa visibilidade Tem uma obrigação moral Eu considero assim Uma obrigação moral De estar levando conhecimento e coisas boas Para as outras pessoas Então, eu acho que não compensa Não tem sentido uma rede social de milhões de seguidores Você não colocar nenhum conteúdo Não criar um conteúdo relevante Então, é uma coisa que eu Sei que as pessoas gostam de ver mais ação Gostam de ver vida pessoal às vezes Mas é muito importante E isso me satisfaz muito Então, está com o Dr. Cássio Que é um nome Já vou apresentar aqui para as pessoas É uma referência nacional O Tirso Poxa, Tirso Que coisa curiosa Eu era novinho E eu ficava vendo você no Big Brother Quando que eu poderia imaginar Que no ano de 2021 Eu teria uma rede social legal Seria vereador Protetor Policial Enfim E teria essa oportunidade De conversar contigo Para ver sua experiência de vida Então, esse mundo muito louco Nos une Nos proporciona Essas possibilidades E por isso Meu, muito obrigado a vocês Por ter aceito Esse convite Muito, muito obrigado mesmo Espero poder aprender Muito com vocês Tá bom? Obrigado, Felipe Obrigado pela oportunidade Então, só para apresentar Para as pessoas Eu vou até ler aqui Gente O Tirso Acho que a maioria conhece Lá do BBB Que ano que foi, Tirso? Que participou? 2002 Eu tinha 15 anos Faz tempo, né? Estou te falando Como é que eu posso imaginar Que quando eu estivesse 34 Estaria falando sobre Síndrome de Dow Representando aí Muito, muito legal mesmo Mas enfim Então, o Tirso O pessoal já sabe Do Big Brother Participou em 2002 É chefe de cozinha Renomado Tem restaurantes Acho que é empresário Tem tudo isso, né? Tirso Depois você se apresenta Para a galera aí E ele tem uma filha Com síndrome de Dow Que é a Maria E vocês podem ver o Instagram Sigam lá Para terem esse contato Para ver como é que é legal Como que ele administra Tudo isso Então, é um cara aqui Que vai dar um viés Para essa live Bem pessoal mesmo Contar Eu vou fazer algumas perguntas Pessoais para você, Tirso Para que você possa aí Com coração responder Que essa acho que é a mensagem A gente tratar Com muito carinho Da situação E o doutor Cássio Gente Cássio Clemente Ele é presidente Do Conselho de Administração Da PAI Atual Instituto Jô Clemente Ele é filho do Jô Clemente 92 anos As principais vozes Na defesa dos direitos Das pessoas com deficiência Intelectual Em todo o Brasil E depois a gente vai ter A doutora Cíntia Azevedo Uma fonoaudióloga Especialista No T21 E depois a gente então Apresentar ela Quando ela entrar Então, muito bem-vindos Gostaria Começando pelo Pode ser o doutor Doutor Cássio Se apresentando Dizendo um pouco Quem é O seu trabalho Sua luta E na sequência O Tirso Por favor Tenha uma palavra Bom, então Já que é para eu começar Eu vou pedir Para você não me chamar Nem de senhor Nem de doutor Eu não sou nenhum Nem outro Pelo amor de Deus Como que eu te amo Como o Cássio Mesmo está ótimo Está certo Eu tenho O privilégio De ser Meio-primo Do Tirso A minha mulher É prima-irmã Do Tirso E é daí Que a gente Se conhece O Tirso É um Independente De ser esse primo É um amigo Querido E eu então Estou muito feliz De estar aqui Com vocês Eu fiz questão De dizer Que eu não sou Doutor Porque O que eu me Orgulho de ser É um voluntário Pela causa Eu sou publicitário Sou administrador De empresa Não tenho nada A ver Com a área médica Mas Tive um irmão Com síndrome de Down Que morreu No ano 2001 Com 52 anos O Zeca Foi Aquela cola Que liga A nossa família Eu e meus irmãos Meus pais Tivemos Sempre O Zeca Como O centro Da nossa família O Zeca Era uma criatura Divertidíssima De um bom humor Fantástico De um senso De oportunidade Maravilhoso Uma criatura Espetacular E de alguma maneira Ele me motivou A entrar nessa causa Porque eu Como irmão dele E vendo O que os meus pais Já tinham feito Por um bom tempo Eu achei que O assunto Estava resolvido O que a minha família Tinha que fazer Já estava entregue Meus pais Foram fundadores Da APAI Fizeram um movimento Enorme Meu pai foi fundador Da Federação Nacional Das APAI De um movimento Internacional Inclusive Da deficiência Intelectual Focado em síndrome De Down Meu pai era médico Meu pai sim Era médico E Em 1961 Foi fundada A APAI E foi fundada Por um motivo Que não é muito Diferente Do que acontece Hoje Aquela angústia Dos pais Que olham E falam assim O que eu faço Com o meu filho Porque É um pouco Aquela peça Que não se encaixa Em lugar nenhum De lá pra cá 59 anos Quase 60 anos Já se passaram E Assim A gente andou Mas como diz o Lula Santos A humanidade anda Sempre em passo de formiga Muito devagarinho E quando foi Há 13 anos Eu estava Achando que os meus pais Já tinham feito A missão deles E que estava tudo resolvido Mas muito angustiado De alguma coisa Que eu precisava fazer Pelo Brasil Pelo Brasil Mas pelo âmbito social Vendo as diferenças sociais Os problemas E coisas que De alguma maneira Me angustiavam E a Bia Minha mulher A prima do Tirso Um dia Virou pra mim E falou Mas se está na sua frente Você não faz Porque não quer E aí Ela que acabou Me empurrando Pra pai Eu fui Muito bem acolhido E aí Comecei A me empolgar Com o que eu estava vendo Mas sempre um pouco distante Porque eu fazia muita parte administrativa Eu estava dando muito palpite de marketing Eu vim da era de marketing De propaganda Então eu fazia promoções Para angariar fundos Eu fazia esse tipo de coisa Até um dia Até um dia Que eu encontrei Um menino Que estava indo Na PAI E até hoje Eu não sei Exatamente O que ele estava fazendo Ele estava ali No ambulatório E as reuniões Com a gente É voluntário É sempre muito De manhã cedo Ou à noite Porque as pessoas Têm outras atividades Durante o dia O pessoal Do conselho Da antiga diretoria Hoje em dia A diretoria É toda profissional E E eu estava chegando E a gente chega ali Pela área do ambulatório E esse menino Veio até mim Daquele que sai Do colo da mãe E vem correndo E eu meio sem jeito Eu vim aqui ajudar você A me ajudar Eu vim aqui ajudar você A me ajudar Porque ali eu me dei conta Do quanto a gente recebe de volta Por cada gesto Por cada movimento E o quanto eles são agradecidos Então Para fazer breve a coisa E a gente poder andar No dia internacional Do síndrome de Down É importante a gente Refletir um pouco No mundo Que já avançou tanto Que a gente tem um momento Tão complicado Da humanidade A gente olhar E começar a entender Que não é melhor Não é pior É diferente Mas o diferente Não é ruim O diferente Precisa ser acolhido Precisa ser abraçado Precisa ser entendido Que tem muita coisa Para ensinar para a gente Exatamente A gente mostra Todos os dias Nesse último ano No mundo inteiro Que a gente não sabe nada Que a gente não sabe Absolutamente nada Erros atrás de erros Erros atrás de erros Nós aprendemos Então Está na hora De a gente começar A olhar Para o diferente Com carinho Com atenção Começar a entender Alguma coisa Que eles têm Para ensinar para a gente Que com certeza tem O Tirso vai poder contar Com muito mais Riqueza de detalhes A vivência dele Diária com a Maria De quanto A Maria Mexe com ele O quanto a Maria Adiciona na vida dele O quanto A Maria ensina Para ele Todos os dias Então Eu estou nessa missão Por causa disso Estou muito feliz Aprendi Nesses 12 anos Que eu estive lá Eu ganhei Eu ganhei tanta coisa De presente Que se eu soubesse Eu tinha começado Antes Tanta coisa Eu recebi Não só Dos Atendidos Do Instituto Hoje Instituto Jô Clemente Antiga Pai de São Paulo Das pessoas Cada um Cada um Cada um Na sua causa Na sua luta Eu com os animais Que é a minha bandeira principal Eu aprendo todo dia Com os animais também Então acho que Essa ideia de lutar Por uma causa social Seja ela qual for De inclusão De animais De pessoas Enfim Acho que é muito importante A gente se apegar Eu sempre costumo dizer Tirso Antes de passar a palavra Que a gente tem que agregar E oferecer alguma coisa De volta ao mundo A gente não vem Não faz sentido Vir aqui pra consumir Só E sem entregar Sem colaborar Sem ajudar Então eu sempre uso Uma hashtag Chama Lute por algo Essa hashtag Porque não interessa Qual causa Você se apegue Você tem onde aprender E tem onde retribuir Então por isso Que eu sempre falo Isso Acho que é muito importante Essa consciência Tirso Depois eu vou fazer Umas perguntas Pessoais Minhas Acho que a galera Vai gostar de ver também Mas fala um pouquinho Sobre o que você acha Que representa Esse dia pra você Cara Antes de mais nada Cassião Adorei suas palavras Você como sempre É um mestre Eu tenho muito carinho Por você Somos Primos Mas você mora No meu coração E Foi a primeira pessoa Que estendeu a mão Pra mim E pra Fernanda Quando a gente descobriu Que Que a Maria viria Com síndrome de Down Que nos acolheu Trouxe pra conversar Contou um pouco Da história dele Do irmão dele O que a mãe dele criou Então Foi Foi muito bom Pra abrir um pouco Nossa Nossa mente Pro que Estaria por vir Não foi esperado Foi um susto Quando a gente descobriu Que Maria Tinha síndrome De Down Fez o Ultrassom E detectou A translucência No cal Então Ali poderia ser Qualquer outro Tipo de síndrome Aí Ela fez um exame De sangue Mais detalhado Mandou Para os Estados Unidos Que aqui no Brasil Não fazia E aí Constatou Que era o Cromossomo 21 Então Aí começou A gente A querer Se informar Para saber Como Como Que a gente Lidar Com Essa novidade Até porque Pais de primeira viagem E Aí vem um filho especial Então O que a gente Precisa fazer E nesse lado A Fê também Foi muito bacana Porque Além de ser médica Ela tomou A frente do negócio E começou A estudar E eu fui Aprendendo Com ela Obviamente De como Que a gente Cuidaria Da Maria E quais seriam Os cuidados Necessários A princípio Quando ela Chegasse Então Maria começou Fisioterapia Com um mês De vida Para Começar Já a desenvolver Um pouco mais Da musculatura Ela tem Essa questão Da Da Praxia E Então A Fisioterapia Já foi a primeira Terapia Que a gente Iniciou Depois Veio a Fonodióloga Que é a Cíntia Que graças a Deus Ela está em Belo Horizonte Ela é a Papa De fonodologia Para pessoas Com síndrome de Down Aqui em Belo Horizonte E no Brasil Ela é referência Ela dá cursos Em São Paulo Em vários lugares E Graças a Deus A gente conseguiu Um horário Com ela Que é Muito Difícil Maria Hoje ainda Não fala Mas Está em Vias De Ela fala Algumas Coisinhas E tal Ela está Com quase Dois anos Ela faz Agora Dia 1º De junho Dois Aninhos E Hoje É essa Data Que marcou Para nós Porque Todo dia É uma evolução Todo dia A gente sente Uma coisa Nova Uma coisa Que ela aprendeu E tem E tem Que tomar Cuidado Muito Com o que Nós fazemos Em casa Porque A questão Da repetição É muito Séria Para ela Então Hoje Por exemplo Ela foi Tomar banho Ela pegou O sabonete Botou Na mão E começou A ensabuar Porque Ela vê A mãe Fazendo Isso No banho Todo dia Então Assim Já está Começando A andar Ela já está Andando Tem um Meizinho E pouco Ainda Com um Pouquinho De limitação Dela Mas Está andando Extremamente Carinhosa Gosto De animais Gosto de animais Bastante Gosto de animais Cara Ela adora A gente Aqui em casa Bom Eu tenho Cinco cachorros Duas gatas E meu sogro Deu para a gente Aqui Eram para ser Sete galinhas Na verdade Como eles cresceram Porque chegaram Tudo pintinho São cinco galos E duas galinhas Vou ter que trocar E aí Aqui fora Como o piso É cimento Então Para ela Aqui fora Não é bom Para ela engatinhar Machuca o joelho Dela Então ela adora Ir lá Ver as galinhas Então o que aconteceu Isso foi um estímulo Para ela Para ela Em vez de engatinhar Ela levantar E caminhar Até o galinheiro Né Então ela vai lá Ela joga milho Para o cocó A gente fala Vamos lá ver o cocó Ela levanta E vai andando Né O estímulo Isso é o estímulo Para ela andar Para ela caminhar Para ela engatinhar É Começou Começou desde pequeno Com todos os estímulos Aqui desde o tapetinho Você vai ensinar Primeiro a criança A rolar Depois ela sentar E aí ela tem A boquinha mais aberta A língua caída Então a funodióloga entra Você tem uns martelinhos Para poder Trabalhar a parte De musculatura Da face Para essa língua Ficar Para baixo E não para fora Né O palato dela É formadinho Perfeito Mas tem muita Criança Que não tem O palato Perfeito Então a língua Não encosta No céu Da boca Corretamente Então entra Esse trabalho Da fonodióloga Né Então depois Entrou a Teó Marina Que está acompanhando A gente Que é a Teó Da Maria Aqui em Nova Lima Né E com essa época De pandemia A gente fica Muito sozinho Com as meninas Demanda demais Né Foi ótimo Porque Fernanda Como está De licença Maternidade Pôde conviver E eu também Por causa da pandemia Estou aqui em casa Mas a gente Pôde conviver Esses dois anos Praticamente Intensos Com a Maria Né E faz uma diferença Tremenda Do que você deixar A criança Com um babá Ou com alguém Que não vai dar A atenção necessária Então toda hora Tem atividade Vai para o tapetinho Vamos brincar Vamos desenhar Vamos andar Vai para o balanço Para treinar equilíbrio Né Então É É dedicação Full time Full time Mas é Nossa É uma bênção Cara Porque eu nunca me imaginei Um tempo eu queria ser pai Depois chegou De uma época Que eu falei Ah Eu acho que não vai mais volar Vou virar um solteirão Aí entrou Fernanda na minha vida Eu estou assim Estou assim Estou na mesma Estou com 34 Estou começando A ficar com medo Viu Meu maior sonho É ser pai E eu não sei nem Para onde eu vou começar Porque eu não tenho mulher Então não sei Como é que eu vou fazer Você é jovem Você tem 34 Você tem 34 Você tem 34 anos Eu sou jovem Eu tomo bastante água Minha pele Até que está segurando Eu fui conhecer Fernanda Eu estava com 39 Entendeu Então eu vou fazer Um prazo de 5 anos A partir de hoje Se eu não chegar A 30 anos Dia 21 de março De 2026 Se eu não tiver casado Eu vou cobrar você Você vai ver Olha Eu tenho 5 filhos Vocês não tenham pressa Tá vendo A doutora Cintia A doutora Cintia está aqui Posso colocar ela Para a gente conversar Os quatro Por favor Deixa eu só achar ela aqui Espera aí Cadê ela? Nossa, quanta Cintia online Meu Deus Espera aí Espera aí Achei Tem muito seguidor aí Chega uma hora Já mandei o convite Doutora Eu vou apresentá-la aqui E aí eu vou começar A fazer umas perguntinhas Para vocês Maravilha Cadê? Será que ela está online aí? Eu mandei o convite É Ela tem que aceitar Bom Enquanto isso Vamos lá Vamos lá Tício Acho que cara Sinceramente Assim Eu vou te falar Como Eu não tenho filhos Eu não sou pai Mas eu quero muito ser pai Meu maior sonho é ser pai Acho que não vejo nada Nada que supere Ser marido Pai Enfim Casar Ter uma família Acho que é meu grande sonho de vida E eu fico pensando Já me peguei pensando Confesso Várias vezes Nessa possibilidade Oi doutora Olá Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Boa noite Como é que vai? Eu também E você? Tudo bom Vamos apresentar ela rapidamente Ela dá um oi E a gente começa A gente começa a fazer Fazer umas perguntinhas A galera que está assistindo A doutora Cíntia Azevedo Ela é fonoaudióloga Especialista em T21 Pelo Inesp Formação em Síndrome de Down Pelo CPEC de São Paulo E autora do método Multigeste Tem um Instagram Que inclusive Vou depois marcar nos stories Ela vai explicar um pouquinho Doutora Muito bem-vinda Obrigado por participar Acho que é uma live Muito, muito importante Me sinto muito feliz Em ter A senhora Que é Enfim Estávamos falando Referência nacional No seu trabalho Então a gente fica muito Feliz por agregar conhecimento Para as pessoas Levar isso para as pessoas Num dia tão importante Bem-vinda Eu que agradeço a oportunidade Primeiro que não sou senhora Só sou uma pessoa Um pouco mais velhinha Mas não senhora Eu agradeço A oportunidade E assim Vir falar sobre a síndrome de Down É muito bacana Porque a gente precisa ainda A ideia é Ampliar horizontes E mostrar que os meninos São capazes E a gente precisa De rever alguns conceitos Relativo à pessoa Com deficiência Porque ainda Se cobra pouco Porque acham Que eles não são capazes E aí Quando o Tio Sim Me chamou Eu falei Não vou Se for para a ideia De poder disseminar Que se Todo mundo acreditar Um pouco mais Do que todo mundo Julga Não ser capaz As coisas evoluem Então eu acredito Que seja legal No dia de hoje Antes de Pensar Hoje é dia Da síndrome de Down Não Hoje é dia Da gente pensar Que tanto você acredita Que tanto você acredita E oportuniza Coisas legais Para uma criança Com síndrome de Down É isso Que bacana Eu fico Até inclusive Eu acho que Eu não sei quem Quer dar essa definição Sobre a síndrome de Down Resumidamente Em termos bem simples O que é a síndrome de Down Para as pessoas Que não sabem Doutora Você quer explicar Isso para a gente Rapidamente? Sim A síndrome de Down Não é uma doença É só um cromossomo É uma alteração cromossômica Então o que aconteceu Todos nós Temos duas cópias De vários cromossomos Ter síndrome de Down Significa que a criança Tem três cópias Então vai lá no 21 Nós temos Uma sequência De cromossomos E o 21 Ele tem três cópias Pronto Quando você tem Três cópias De cromossomo 21 Isso desencadeia O processo Da síndrome de Down Que te traz Algumas características Não tem cura Não tem grau E não tem incompetência Tem inabilidade Basicamente Ter síndrome de Down É isso E inclusive Depois Se vocês me permitem Eu vou ler um trechinho De um texto Que eu peguei Sobre como os animais Que é a minha Principal bandeira Aqui na internet Como eles auxiliam Nos especiais Na vida dos especiais Como eles estimulam Como é bom os animais Tirso Vamos lá Cara Como eu vim falando Eu tinha dado aquela Introdução De ser pai Não sou pai Mas já me peguei Várias vezes pensando Não sei por qual motivo Também E se eu tivesse Um filho especial E se um filho meu Que eu tanto espero Nascer com síndrome de Down E eu falei Cara como eu sou ignorante Porque eu não sei nem Do que se trata Essa condição Especificamente Eu não sei lidar com isso E tenho medo disso E eu pensei Como é que seria Essa reação Essa expectativa Então eu queria que você Claro se você sentiu A vontade de falar Acredito que sim Como que foi Essa notícia Como você absorveu isso E qual foi o dia seguinte Qual foi o primeiro passo Para encarar isso E vencer isso A cada dia Tenta se abrir aí Porque eu tenho Pessoalmente Uma curiosidade De saber Como é que Esse sentimento É administrado Por um homem Por um pai Por uma mãe Se você puder Contribuir Ficaria muito grato Bom como eu te disse Marinheiro de primeira viagem A gente sempre Esperava uma criança Típica E veio a notícia Que Maria Tem síndrome de Down Então no início Cara foi um baque Para nós dois Porque a gente Não tinha convivência Com nenhuma criança especial Eu conheci algumas Pessoas durante a minha vida Mas não O seu pai De uma criança especial Então No começo Foi uma notícia triste Sinceramente Porque A gente espera Uma evolução Normal de uma criança Eu tenho sobrinhos Tem primos Enfim Então Foi uma questão De aprendizado Até A chegada Da Maria A Maria Foi a minha lição Que Deus Me encaminhou Porque Ela abriu Minha visão Para um mundo Que eu não fazia parte Ela Me dá tanta coisa Que nem o Cássio falou Eles dão tanta coisa Para a gente Em troca Cara É um olhar Da Maria É um gesto Quando ela acorda De manhã Eu vou tirá-la do berço Ela levanta E me dá um abraço Apertado E aí a gente vê Esse serzinho Desabrochando A Cíntia pode falar Ela é a fono da Maria O quanto a Maria evoluiu O quanto a Maria é bacana O quanto ela é gostosa E geniosa Dá trabalho Dá trabalho Como qualquer outra criança Mas Óbvio A gente tem que se dedicar Muito mais Para fazer ela Ela crescer Evoluir Mas É É prazeroso É prazeroso Então Eu Eu acredito Hoje Que eu me tornei Uma pessoa Muito melhor Em ser pai Essa primeira coisa E melhor ainda Porque eu tenho a Maria Porque cara Ela mexeu com o meu coração Não só com o meu Mas da família inteira Todo mundo É louco Por essa menina Cíntia Conta um pouquinho Quem é a Maria Como que ela é Você sendo a A fono dela Então Eu Só respondendo A pergunta do Felipe De um outro lado A gente tem medo De todo desconhecido Tudo que é desconhecido Deixa a gente Numa situação de estresse Será que eu vou dar conta? Será que Qual é a bomba Que tá vindo? E aí você começa A configurar um rosto De uma menina feia De uma menina Com o olho vesgo Com a língua pra fora E é só porque Você não conhece E todos os pais E todas as mães Não recebem manual De como é que trabalha Com uma criança Com síndrome de Down E aí quando você recebe A criança Você fala assim É meu filho Não pode entregar Vamos lá aprender E aí a gente vê Que é só uma criança Como qualquer outra O que a gente precisa É de entender Que todo mundo Toda criança Tem uma forma De aprender E a síndrome de Down É isso É uma forma Diferente de aprender Mas especificamente Da Maria É muito fofa Ela é uma criança Que vem evoluindo De uma forma Muito constante Mas tem um gênio Nossa pessoal Ela tá aí Depois dá pra você Apresentar ela pra gente Um pouquinho Pelo menos No final Eu tentei segurar ela Pra abrir ela com você A live Mas ela Já foi dormir Porque ela dorme Seis da tarde Graças a Deus Ela levanta Cinco e meia Seis horas da manhã Todo santo dia E aí Então Ela já Já apagou Foi muito rápido Então são duas Né cara Porque É Maria E Mariana Então Uma acorda A acorda A outra E ainda mais Final de semana Que a gente tá sozinho É puxado Só nós dois Aqui com duas crianças Né Pra fazer tudo E cuidar das meninas E a gente até tentou Segurar um pouquinho Mas ela tava muito manhosa Já tava chorando Aí eu falei Ah não vai dar certo De mostrar Na abertura da live Cássio A gente faz o horário Né Mas A gente faz o horário Mais normal Qualquer gente combina Abre um videozinho Mostra a Maria Mostra ela Com certeza Quero ver os galos também Já aproveito pra mostrar cachorro Mas é uma coisa Ah Vou mostrar quase inteira Aqui os vídeos todos Foi muito Cássio Me fala uma coisa Nesse Trabalho à frente Da pai Que agora mudou de nome Até pelo seu pai também O que você acha Que é a maior dificuldade Assim O que as pessoas Poderiam auxiliar Ou pelo menos Qual que seria o gatilho Pra que o trabalho Andasse mais Fosse mais reconhecido O que você acha Que é a maior dificuldade À frente de um trabalho desse Olha Eu acho que é Vencer o preconceito O preconceito Sempre o preconceito Quando você Acredita Que eles podem Ser incluídos Que eles podem Fazer parte Que eles podem Contribuir Na sociedade Tudo muda Porque aí Aparece emprego Pra eles E eles De verdade São fabulosos Aparece Oportunidade De eles Conviverem Na escola E ter Um aprendizado Acompanhado Orientado Porque eles Têm características Específicas Deles Então Mas Tem Um Hoje em dia A gente fala Em inteligência Tradicional Inteligência Emocional E inteligência Espiritual Se a gente For colocar Na balança Essas inteligências A espiritual E emocional Eles dão um banho Na gente Que a gente Não tem ideia Do que a gente O quanto a gente Apanha Não só carinhosos Mas a percepção Deles De coisas Que a gente Não vê Então Se você Colocar um Síndrome de Down Por exemplo E pra fazer Qualquer trabalho Artístico Você trata De ser bom Porque se não Você não vai Chegar perto Mas pode escolher Desenho Pintura Fica à vontade Porque a percepção A sensibilidade Do olhar É um negócio Impressionante Então É isso que eu te digo Se a gente conseguir Vencer o preconceito Muita coisa muda Porque Veja Eu Da mesma maneira Que eu não acredito Numa organização Que viva De doação Graças a Deus A gente Sobrevive Sem doação A gente É autossustentável Hoje Eu também Não acredito Num modelo Onde você Faz caridade Ou faz Pieguice Com O especial Com o síndrome De Down Com O deficiente Não acredito Não acredito Nisso Ou você Entende As Características Dele Porque na verdade Não são defeitos São características Diferentes Das nossas E você Ao entender As características Ver Como você Pode Incluí-lo E como ele Pode ser útil É Eu cansei De ver Síndrome De Down Em restaurante Fazendo Checagem Na American Express Cartão De crédito Cansei De ver Fazendo Inventário Em loja E supermercado McDonald's E funciona Por que Em outras coisas Não há de funcionar Então É dar oportunidade Acabar com o preconceito Você cria Um novo universo E como que a gente vive Esse embate Preconceito Em pleno ano Que a gente tá Na sociedade Do que a gente passa Em 2021 Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Deixa eu citar Uma coisa Se a ideia Da live É a gente repensar Sobre o assunto Vamos começar Por um assunto Por que Chamar os meninos De especial Concordo Concordo Eu sou especial Vocês três São especiais Por que A pessoa Com síndrome De dar Especial Especial Em que E aí Quando a gente Começa a rever A nossa fala Essa é a primeira Atitude Pra que fale De preconceito Menor Porque se você Chama alguém De especial Isso significa Que ele tem Algum rebaixamento Ou ele É um anjo De Deus Todos nós Somos E quando a gente Não conseguir Tratar de igual Pra igual Ele não vai Ter a mesma Oportunidade Que eu Porque ele é Menos que eu Então acho Que assim Se a gente Conseguir mudar Como é que eu Trato uma pessoa Com deficiência Eu chamo Faz de conta A Maria Ela tem Síndrome de Down Ela não é portadora Ela não é especial Ela não é nada Ela é a Maria Que tem Síndrome de Down Acabou Nada de muito Nada de muita florzinha Porque se não Desde muito pequenininho A gente poda Toda oportunidade Que essa criança tem Porque você julga Que ele é menos Que você E que levante a mão Quem é que Aqui não tem defeito E nem dificuldade Só que a sociedade Né A sociedade Ela foi feita Ela foi adaptada Pra pessoas Que desenvolvem De um jeito Isso aí E aí se a gente Adaptar Certas partes Pra pessoas Que aprendem De outro jeito Então tá tudo ok Tá todo mundo Todo mundo consegue Mostrar o potencial Eu acho que a gente Podia começar Pensando assim Sabe É Algumas falas De inclusão Elas acabam excluindo Isso é natural Algumas dos pensamentos Inclusivos Acabam já excluindo Enfim É difícil isso Só manifestar aqui Exatamente o que você falou Cíntia Você tem toda a razão Quando eu também Comentei aqui Em questão Da Da Maria Ser uma pessoa Nesse sentido É só a questão Da dedicação Do começo Da vida Do ser humano Que você tem Que se dedicar Mais Pra poder dar oportunidade De ela se desenvolver Melhor Dá trabalho Então isso Esse que faz a diferença Aqui em casa É tratada como Qualquer outra criança Vai ser igual A uma Mariana Eu sei Mas a diferença É quando você Pode dar Uma Atenção Né E uma Estimulação Nos primeiros Anos de vida É isso que vai Desenvolver a criança Pra deslanchar Pro resto da vida Porque eu e Fernanda Não vamos estar aqui A vida inteira Bicho Né Ela tem que estar Preparada Pra tocar a vida Nesse mundão Afora aí Então É Essa que é a nossa Pegada Agora No começo Da vida dela É a gente Fazer tudo O que for possível Pra desenvolver ela Né Pra questão da praxia Pra questão motora Pra tudo Pra ela Crescer Se desenvolver E ser uma pessoa Feliz e saudável Que vai tocar a vida Sozinha Sim Doutora Fala um pouquinho Do seu trabalho Do seu projeto Pras pessoas entenderem Do que ele Consiste Seu método Na verdade Na verdade Eu sou uma Fonoaudióloga Que fiz fonodiologia Por causa da síndrome de Down Tenho uma relação Não sei se é dessa vida Ou de outra Com a síndrome de Down Eu me apaixonei Pela síndrome Desde sempre Desde sempre E me incomoda A história de que Muitas pessoas Com síndrome de Down Não tem uma fala Legal Só que não é Porque elas não Têm uma fala legal Elas não entendem O que corre ao redor Delas Elas têm um mecanismo Diferente de fala Elas têm uma dificuldade De falar E aí pensando nisso Como eu queria Mostrar pra uma sociedade Que eu tinha crianças Que eram capazes Mas eu precisava De fazer elas verbalizarem Eu criei uma forma Diferente de trabalhar Com os meninos Que é onde entra O gesto O multigestos Que é Um programa De estimulação É um método De estimulação De fala Pra pessoas Que têm Alguma dificuldade De programar A fala E quando isso Começou a Caminhar No meu consultório E pronto Hoje a gente consegue Ver as crianças Que antes Porque todo mundo Julga que uma criança Com síndrome de Down Vai falar só mais tarde Então cruza os braços E ninguém faz nada Porque tudo é no tempo deles E tudo no tempo deles Não A gente tem que ofertar Desde sempre Pra que as coisas Aconteçam no tempo Conforme uma criança Típica Ninguém precisa De negligenciar A deficiência E aí quando eu ofertei O multigestos pra eles A resposta é Fantástica Porque as crianças Começam a Não existe mágica Existe fonoaudiologia Então A gente proporciona Isso a eles E os meninos respondem Com uma fala Muito melhor Com um desenvolver Muito melhor E o que é mais legal Quando a criança Consegue falar Ela consegue sentir Que ela é uma pessoa Que tem importância Naquela família Porque aquela criança Que não fala Nem sempre é levada Em consideração Porque O que você vai comer? A criança que não fala Já recebe o prato pronto Eu que falo Eu escolho Então quando a gente Introduziu o método Com mais frequência No atendimento Fez toda a diferença Então meu trabalho É voltado A gente não fala Na criança E a dona A senhora quer explicar As pessoas perguntam Qual a causa É genética Não é Por que que aparece A síndrome de Down Então A síndrome de Down É uma alteração genética Então Na hora de formar A criança Existem Três tipos De síndrome de Down Três tipos Na formação Da síndrome de Down Que não afetam Que não fazem Com que Por exemplo Eu tenho três crianças Que nasceram De três formas diferentes Ninguém é melhor Que ninguém Só a forma Como os cromossomos Se organizaram É que fez diferença E na hora Da formação Do embrião mesmo Aconteceu Alguma duplicação A mais E que trouxe Então Uma criança Que já veio formada Então ninguém Ah Eu fiz alguma coisa De errada Foi meu marido Que bebeu demais Ou eu tomei Algum remédio Não Isso não existe Simplesmente É uma alteração Na formação Da criança Que fez com que O cromossomo Viesse triplicado Ao invés de vir Duplicado E pronto A criança nasce E ela vai precisar Nos primeiros Primeiros dez anos Muita estimulação Pra que faça A gente não vai curar A criança Com a síndrome de Down Não existe cura Não existe grau Mas a gente vai fazer Com que essa pessoa Seja autônoma O suficiente Pra poder fazer Da vida dela O melhor Que ela der conta Então de uma forma Bem breve É um problema Genético Que aconteceu Na formação Da criança Que o pai E a mãe Não tem Culpa No cartório É O que eu tava Né Até Conversei com a Fê Antes A gente Quando descobriu E tal Depois a gente foi Investigar Porque a gente queria Ter uma irmã Pra Maria Um irmão Uma irmã Pra Maria Então a gente fez Um estudo genético Pra ver se a gente Era compatível Ou se eu tinha Essa perninha Do cromossomo 21 Ou ela Maria Trissomia livre Então quer dizer Foi mandada De Deus E assume a bronca E vamos tocar Pra frente Agora tem também A translocação E o mosaicismo Que aí no caso Os pais Têm essa questão Genética Que pode passar E se desenvolver O cromossomo A mais Que dá A trissomia É legal Informar Porque 96% Das crianças São iguais A Maria Trissomia livre Então aconteceu Ao acaso 4% Ou 2% São translocadas E 2% São mosaicas Quando elas Estão nesse 4% Dois de cada lado Esses pais Estiveram Toda vez que Uma criança nasce Ela vai fazer Um exame genético E lá vai estar escrito Que ela tem Síndrome de Down E qual é o tipo De síndrome de Down Que ela tem Se vier Sair Translocado Ou mosaico E esses pais Quiserem ter Outros filhos É indicado Eles passarem Por um geneticista E fazer um estudo Genético Pra ver se A síndrome de Down Vai se repetir Na família ou não Então É legal orientar isso Porque senão Todo mundo que tem Um filho com síndrome de Down Não vou ter outro Porque vai que tem mais outro Não As coisas não são assim Eu recebi bastante Essa dúvida Ah assim Então tem um Vai sair Todos vão ter Síndrome de Down Inclusive a questão Até da idade Da mãe é relevante Eu vou ler aqui Não sei se esse número Tá preciso Eu não sei se esse número Aqui é o correto Você me corrige Tá doutora Tirso Cássio Sobre a idade da mãe Que ela de fato Interfere Que a não disjunção É mais comum na mãe Sobretudo após os 35 anos De idade De fato É uma importante relação Entre a síndrome de Down E a idade materna Por exemplo Aos 20 anos A chance é de Uma para 1.600 Enquanto aos 35 anos É de uma para 370 Esses números São exatamente Esse mesmo Na verdade Quanto mais Como é uma alteração Na hora de formar O feto Nós mulheres Os óvulos Ficam prontos Desde muito cedo Então quanto mais A gente envelhece Mais esses óvulos Vão ficando velhos Então na hora De formar Existe uma Quanto mais velho For a mãe Maior é a probabilidade De ter um erro Ponto Isso é uma informação Eu tenho Assim de mães Que são novas E tiveram filho Com síndrome de Down Então O fato de ser Existe sim Uma resposta genética Existe Quanto maior Quanto mais velha For a mãe Maior é a probabilidade Mas Existem N N pessoas Novas Mulheres novas Que também tem filho Com síndrome de Down Então não é uma via De regra Não é 100% Ah então Se eu tiver um filho Com síndrome de Down Não é o único fator Se eu tiver 20 anos Eu não posso ter um filho Com síndrome de Down Pode E se pode né Então Porque Então assim Senão as pessoas Ficam entendendo Que é só quando a mãe Fica velha Não Existem outros fatores Que influenciam Olha que legal Tô vendo os comentários Pode falar Tite Pode falar Nos grupos que a Fê Participa né Com as mães Que tem crianças Com síndrome de Down Tem muitas mães Muito novas Né E E Aí também É um outro dado Que eu não sei Se é relevante Mas Segundo o que ela me disse Cíntia pode me dizer A cada 700 gestações Uma Pode ter Síndrome de Down Né Então se imagina Que a cada 700 pessoas Que vão nascendo No país Uma Tem síndrome de Down Eu acho que hoje Deve ser O maior número De pessoas com síndrome Do país Deve ser Down Não é Cíntia Ou você acha Que outras síndromes Ganham Na verdade A síndrome de Down É a síndrome Que é mais compatível Com a vida E comum Então existem Existem várias Outras síndromes Que podem acontecer As crianças chegam A nascer Porém Muitas delas Não são compatíveis Com a vida Então o maior dado É da síndrome Porque essa síndrome É a que traz Menos dificuldades Em relação A compatibilidade Da vida Mas também Tem o outro lado Né A toda criança Com síndrome de Down Quando nasce Existem diversos fatores Que você tem que levar Em consideração Por exemplo Coração Humão É Os órgãos Né Tudo isso São feitos os exames Logo que a criança Nasce Porque ela pode ser Cardiopata Ela pode ter Milhões de complicações Né Graças a Deus Maria Tá 100% Ela é super saudável Mas a gente Acompanha casos Aqui de mães Que crianças Já foram operadas Do coração Duas vezes Né Vivem internadas No hospital Com sondinha No nariz Então assim Tem que levantar A mão pro céu E agradecer Cara Porque Tem muita gente Aí Que pena Pra tratar Do filho E deixarem Condições De poder Tocar a vida Né Gente Tem umas mensagens Super legais Olha só Por exemplo Essa daqui Só pra ler Eu moro na Suíça E conheço aqui Um restaurante Onde quem está a servir São pessoas com síndrome de Down Olha que legal Meu sonho é ir nesse lugar É muito legal E também tem um hotel Onde todos os atendentes Não sei se é na Suíça Eu não lembro onde é Onde todos os atendentes São pessoas com síndrome de Down Então assim Isso remete a gente Que Onde é que está escrito Que não é possível Você tem que estar disposto A ofertar Possibilidades É Oportunidades Então tudo é possível Se a gente mudar O jeito da gente olhar As pessoas Né Olha Sou estudante de nutrição Eu gostaria de saber Sobre alimentação E alergias na síndrome Quem que quer puxar essa? Nossa Vou falar um pouquinho Aqui assim Tinha comprado É No prático É A Mariana A Maria aqui em casa Cara Ela no começo Ela não mamava Ela não pegava no peito Ela dormiu Três meses Praticamente Ela só dormia Nem parecia que tinha Criança em casa Então a gente Começou a ficar Preocupado Carol Que é pediatra Dela Receitou pra gente Dar a fórmula E aí ela começou A ganhar um pouquinho Mais de peso E tal E geralmente A introdução alimentar Começa a partir Dos seis meses A Maria A Maria já começou Com a fórmula A partir dos três meses E aí Não Antes até Porque ela não mamava No primeiro mês E tal E depois dos três meses A gente começou A introduzir as frutas Pra ela ganhar Um pouco mais de peso Porque é difícil Da criança conseguir Tem umas que não Conseguem se alimentar Hoje Ela é Um furacão Ela come de tudo Mas existem as coisas Que não são boas Pra alimentação Das crianças Agora eu vou deixar Na mão da Cíntia falar Na verdade Ter três cromossomos Faz toda a diferença No seu metabolismo Então Sim As crianças com síndrome de Down Elas tem restrições alimentares Elas são mais intolerantes Ao glúten São mais intolerantes A lactose E aí o que acontece É que se a gente Oferta isso Pras crianças O intestino E toda a flora intestinal Fica inflamada E se fica inflamado Eu fico mais Isso reflete Na sua questão respiratória Então sim A criança com a síndrome de Down Tem sim Restrições alimentares Porém A gente tem que entender Que Eu não atendo A síndrome Eu atendo a criança Então não é Via de regra Cada criança Vai ter a sua resposta Esse é um achado Que ele é mais frequente Mas não é uma relação De 100% Todo mundo Não pode comer Glúten Todo mundo Não Existe uma Propensão A ser intolerante A ser Intolerante A glúten E a lactose Olha que legal A enxuto Jô Clemente Meu irmão é deficiente Mas é músico Participa de uma orquestra Ô Tirso Tem gente perguntando Pra você falar Da terapia Com os cavalos Que a Maria Não A Maria Não começou a ecoterapia A partir de dois anos Só que a gente pode começar Por causa da nuca Dela Tem que fortalecer Mais o pescoço Se não É Tem que fazer um exame A partir de dois anos Mas é aí Que ela vai poder Fazer a ecoterapia É uma coisa Muito bacana Aqui perto de casa Tem um outro Tem um instituto Aqui Que dá Diversos tipos De terapias E um deles Também É É a ecoterapia Ajuda muito Com as crianças Na parte Dos neurônios E tudo Eu tenho um projeto Meu De subir um instituto Um santuário De animais Que eu já estou viabilizando Comecei a viabilizar agora E esse é um dos meus sonhos Em relação a isso também Então o trabalho de ecoterapia É bem interessante Acho que é Muito bacana Com os animais E só para puxar A sardinha aqui Para a minha bandeira principal Que são os animais Tenho aqui um trechinho Da convivência Das crianças excepcionais Com animais Como é bom A psicopedagoga Eliane Pereira da Silva Ela diz assim Abre aspas A convivência Das crianças excepcionais Com os cães Pode ajudar muito Na questão da interação social Além de incentivar Os pequenos A lidar com as responsabilidades E influenciar E até o simples fato De ter um cão Andando ao seu lado O cão andando ao lado De um pequeno excepcional Já pode ajudá-lo A ter uma orientação Melhor de direção Colaborando com a evolução Da coordenação motora E aí vem o que você falou Inclusive Das galinhas Dos pintinhos Dos galos Enfim Que ela sempre Gosta de ir lá É Agora que ela começou a andar Quando ela começou a engatinhar Aqui em casa Ela ia primeiro Atrás das gatas Que são duas gatinhas Dentro de casa As gatas ficavam dentro Os cachorros fora E depois chegaram Os pintinhos E as gatas não saiam Porque eu tinha uma outra Cachorra que eu trouxe De São Paulo Que ela já era mais velha E ela não aceitava Os gatos De jeito nenhum Então A gente tinha que viver Com a casa fechada Para não ter problema Dos animais brigarem Agora que a preta Infelizmente Morreu A casa também Agora pode ser aberta A gente abriu a casa E falou Vamos ver no que dá Então os meus Outros dois Que eu trouxe Também De São Paulo Para cá Já não gostavam Muito Mas não eram Tão Ariscos Com os gatos A preta Que estimulava Mais essa Questão De brigar E aí Foi numa naturalidade Hoje de manhã Eu fui ali na varanda Estava a gata Roçando no Wilson Que a Amanda Passando do lado O Bernardo O Bidu A Maria Andando no meio Entendeu Então Aqui em casa Agora é todo mundo junto Não tem essa não Que legal Que legal Autora Tem aí uma pergunta Para você Falei Como psicóloga Ela me disse Que toda pessoa Tem síndrome de mal Tem autismo A casa Isso procede E já engatilhar Uma outra Que é que Toda criança Essa acho que é uma pergunta Que eu recebi muito Inclusive durante a tarde Hoje Que as pessoas Têm essa dúvida Se toda criança Com síndrome de Down Pode se desenvolver Ao ponto De ter uma autonomia Por assim dizer Eu acho Que A gente precisa De entender Que Eu estou falando De criança E não estou falando Da síndrome Então Não existe Essa relação direta Que toda criança Com síndrome de Down Tem autismo Não é Né Senão a gente vai ter Que pensar assim Que toda vez Que eu olhar Para você Eu posso pensar Numa outra possibilidade Não Cada ser é único E a gente tem Que analisar A possibilidade De ter algum Outro problema Então Eu posso Nascer Típica Porque a gente Não usa a palavra Normal Típica E precisar De usar Óculos Então Eu posso Nascer Com síndrome de Down E ter autismo Sim Mas não é Uma relação direta E aí a gente Precisa de Entender isso Que existe Essa possibilidade Mas Não é Uma relação direta E a outra pergunta Eu esqueci Ah Autonomia Lembrei É Tão É Tão Possível Que você Falou sobre O Donald's Em vários lugares Então Só não é possível Ser autônomo Se você Ter autonomia Na vida Se você Não acreditar Em alguém Todo mundo Pode ser Independente É lógico Que a gente Não pode Dizer Assim Ah Não vai precisar De alguma Supervisão Eu tenho Que levar Em consideração A deficiência Intelectual De cada um Mas dizer Que Não pode Ter autonomia Invalida Todo o processo Que a gente A gente Estimula A criança Para que Para que Ela seja Independente Seja autônoma Para que Ela não Dependa De Tanto Suporte Então Sim Essa é A nossa Grande bandeira Correr atrás Para oferecer Autonomia Para os meninos Legal Esse comentário Por exemplo Eu tive Minha filha Com síndrome de Down Com 19 anos Depois tive Mais dois Normais E ela tem Muita saúde Difícil Ficar doente Olha que bacana Ô Cássio Tem algumas pessoas Perguntando Recebi também Como que podem Ajudar o instituto Como que funciona O voluntariado O que fazer Para ajudar Na causa Olha Excelente A pergunta E eu Recebo De braços Abertos Porque A coisa Mais Útil Que a gente Pode ter É o voluntariado Inclusive Desculpa 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 Eu quero Deixar Desconsignado Acho que Essa ideia Dessa live Eu sou um leigo No assunto Estou querendo Aprender Acho que Todo mundo Aqui Só para os comentários Que eu estou passando A resposta é muito boa O feedback é muito bom Só que Aquela coisa Entre a gente Só assistir uma live Pensando as pessoas Em geral E não ajudar E não atuar Fica um pouco Que elas Por elas Eu acho Que é legal A gente Realmente Virar um ativista Da causa Pelo menos Não ativista Mas contribuir De alguma forma Então Já deixar aqui Consignado Que eu quero Falar com os três Depois O que tiver De material O que tiver De divulgação De trabalho O que a gente Puder disseminar Nas redes sociais De uma forma Que as pessoas Possam participar Para produzir Isso para frente Então Essa pergunta É muito legal E acho que É uma coisa Que a gente tem Que não pode perder Que essa live Seja o pontapé De partida Para a gente Conseguir divulgar A rotina do Tirso Na medida do possível Que ele queira O trabalho da doutora O projeto dela Que a gente consiga Agregar pessoas E não deixar Essa live Enfim Esfriar Então Essa pergunta É muito relevante Por esse ponto Que ele já registrado Isso Então agora Não vou atrapalhar mais Pode falar Não imagina Não atrapalha nada Aliás Você só ajudou Com esse seu comentário O que a gente Na verdade O que a gente Mais precisa É isso É gente engajada Porque gente engajada Faz transformação Gente engajada Muda as coisas Gente engajada Muda o olhar Muda o entendimento Muda uma série De coisas Quanto mais Mais Então A gente quer sim E tem Espaço Para voluntariado Enormemente Lógico Tem uns que vão ser Mais úteis Fazendo isso Outros fazendo aquilo Como todos nós Na sociedade Não é todo mundo Que é médico Não é todo mundo Que é engenheiro Não é todo mundo Que é arquiteto Uns são isso Outros são aquilo E assim você vai Aproveitando o que cada um Pode oferecer de melhor Nesse momento de pandemia Tem até Gente ajudando a gente Pela internet Trabalho o dia inteiro Mas às 10 horas da noite Tem um espaço Na agenda Para olhar Um contrato Para ajudar Numa análise De caso Qualquer coisa assim E a gente Está funcionando A gente está conseguindo Mesmo Nesse momento Tão difícil A gente está Recebendo Essa ajuda Esse voluntariado Essa ajuda Desse voluntário E está conseguindo Canalizar Então a gente quer sim Olha Eu vou deixar aqui O site www.ijc.org.br Lá tem todas as informações Você vai encontrar Quero ser um voluntário Dá para acessar Sem problema nenhum E aí a gente Coordena isso direitinho Telefone São Paulo 011 50 80 7000 Esses são os canais Mais fáceis Para se entrar em contato E se plugar Para ser voluntário De alguma forma Legal Que legal Doutora Vamos conversar Depois em particular Que eu puder Divulgar o seu trabalho Não sei se existe Algum material gratuito Algum tipo de PDF Algum tipo de coisa Tirso também Faço questão De me aproximar Espero que a gente Passe essa pandemia E quem sabe No futuro muito próximo Eu possa conhecê-la Pessoalmente Com a Maria Enfim Eu acho que a gente Tem que Continuar Fomentar essa união Mesmo Para realmente Que as pessoas Se engajem Nisso Eu acho que É o nosso Então doutora Eu quero deixar Pelo menos aí O seu trabalho Instagram Eu vou marcar aqui Eu vou marcar também Depois nos stories Mas fala um pouquinho Como é que as pessoas Podem conhecer Seu projeto Agora Agora eu acabei De lançar uma plataforma Onde eu vou Ofertar cursos gratuitos E cursos pagos Para a gente poder entender Sobre a síndrome de Down Então Seria Cíntia Meu nome tem TH Cíntia Azevedo Então vai ficar com dois A's .com Lá As pessoas É um site Que está começando A ser Construído Então eu não sei Se aqui nessa live Vai ter alguma Fonoaudióloga Mas se tiver alguma Fonoaudióloga Que tem interesse Em estudar Tem curso gratuito Para fonoaudiólogo Para poder atuar Com a síndrome de Down E é basicamente Esse é o grande canal E tem o site Do Multigest Que é multigest.com.br Legal Legal Tires Quer deixar Alguma recomendação Alguma coisa Uma mensagem Muito legal Para as pessoas Eu acho que A sua mensagem Eu acho que Todo dia É uma experiência Nova É um aprendizado Se você Descobriu Que você vai ter Um filho Com síndrome de Down Para um pouquinho Esfria a cabeça Pensa É como a Cintia disse É uma criança Como qualquer outra Só existe Um pouquinho mais De atenção Nos primeiros anos De vida Para você proporcionar Um crescimento Para essa criança Se desenvolver legal Né Quero te agradecer Aí pelo Pelo convite Também É Assim que a gente Puder ir para São Paulo Que eu estou louco Para levar as meninas Para conhecer Cássio A Bia Minha avó Minha mãe Para ver todo mundo A família toda Né Vamos ver se a gente Marca um café Para eu quero te conhecer Pessoalmente também Te dar um abraço Com certeza E até se eu precisar Da sua ajuda Numa questão Da causa animal Aqui em Nova Lima Eu vou entrar em contato Porque a situação Aqui é feia Bicho É É Maltrata demais Os animais Eu logo que mudei Para cá Eu resgatei Uma na rua Também A Fernanda também Só que infelizmente Já tinham Seis cachorros Duas gatas Felizmente Não infelizmente Mas a gente não pôde Ficar com eles Então graças a Deus A gente arrumou um lar Para que eles ficassem Tivessem uma casinha Para viver E tudo Com comida Amor e carinho É uma coisa Que me comove muito Quem me conhece Sabe como é que eu sou Então acho que a gente Tem essa afinidade Dessa questão animal E cara Bola para frente Vamos correr atrás Que as crianças Estão aí crescendo Já se passaram Praticamente dois anos Que Maria vai fazer dois anos Então o tempo não para Essa pandemia Que está Acabando Para a gente Mas se Deus quiser Em breve Estaremos todos Reunidos novamente Com certeza Bom Deixa eu te responder Então sim A causa animal Uma coisa muito complicada Hoje Uma das causas sociais Mais difíceis de lidar Principalmente Pelas pessoas Porque além de ter Muito abandono Muito mal-tratos Etc As pessoas Não fazem Aquela sua pequena parcela Aquela responsabilidade Ou seja Eu recebo Entre 3 a 5 mil Pedidos por dia E uma porcentagem Disso todos os dias É Ah minha cachorra Saiu na rua Agora teve 12 filhos Você pode vir buscar? Pô Você não pode castrar Sua cachorra Para evitar Então a gente vê Que assim Muitas faltas De conscientização Das pessoas Conta comigo O meu mandato Aqui Cássio Doutor Eu aqui contar Para vocês Que estamos analisando O Cássio Tirso Doutor E os seguidores seus Que estão aqui assistindo Eu sou vereador Aqui da cidade Meu primeiro mandato Sou policial civil Também há 10 anos E a gente está estudando Alguns PLs Alguns projetos de leis Aqui para a cidade Para conseguir Tornar Enfim Por mais que a gente discute A criação da inclusão E tal Tentar Fazer algumas coisas Mais que incluem E que possam contribuir Com essa questão Então estamos Já no meu gabinete Analisando E claro Eu vou contar Com o apoio A assessoria Digamos assim De vocês Tudo bem? Quero ter esse canal Quero pedir Que publicamente Que vocês participem Além disso E a gente Se Deus quiser Pelo menos Na cidade de São Paulo Que hoje é minha competência Como vereador Não é deputado federal Por exemplo Mas a gente vai poder Tentar fazer alguma coisa Aqui com relação A essa questão Tá bom? No mais Já temos aí Uma hora e quinze De live Vamos pensar Que foi um ponto De partida Vamos se falar De repente a gente consegue Numa próxima vez Direcionar perguntas Mais específicas A gente faz uma pauta Pré-ordenada Para que nós possamos Realmente Colocar na cabeça Das pessoas O que precisa O que seja realmente Que traga esse engajamento Que o Cássio falou Tá bom, gente? Ok Conte comigo Muito obrigado Muito obrigado Por essa oportunidade Doutora Cíntia Prazer enorme Em conhecê-la Eu só conheci Através do Tirso De referência dele Mas prazer enorme Em conhecê-la Parabéns pelo seu trabalho Com certeza Nós vamos nos falar Porque Temos muito aí Para trocar de figurinha Eu muito Para aprender com você E Tirso Um beijo na Maria Um beijo na Fernanda Um beijo na Mariana Agora E Felipe Mais uma vez Muito obrigado Pela oportunidade Você traz sempre Uma luz a mais Maravilhoso Obrigado O que eu puder É o que eu falo A gente tem que ter Muita humildade Eu realmente sou muito leigo Na questão da síndrome de Down Mas acho que Eu posso colaborar Eu posso aprender Todo mundo que está aqui Não é à toa Que a gente está aqui É uma hora e 15 E manteve essa média De 800 pessoas Muitos comentários Então vai para o Facebook Vai ficar aqui no Instagram Registrado É um primeiro passo Que eu posso contribuir Eu com a minha rede social Com o meu trabalho Que eu posso Então eu fico muito grato Pela oportunidade Tá bom? Então é isso Vamos encerrando Tirso Valeu Tirso do céu Quem diria Tirso Eu voltei lá para você ganhar Ou você sair Não lembro Se eu gostava Eu não lembro Se eu voltei para você sair Se eu voltei para você ficar Eu não faço ideia Eu não lembro Eu só lembro que eu assistia Só faz 18 anos Né bicho Eu não lembro Eu não lembro nem O que eu almocei essa semana Minha cabeça está louca Imagina né 19 Está me corrigindo aqui 19 19 anos Meu Deus do céu Como 19 anos Que oportunidade incrível Parabéns pelo homem que você é Parabéns sua esposa Depois a gente faz um dia A gente combina aqui em off Fazer um videozinho com a Maria Ou pelo menos um story Você me marca Para eu repostar E tal galera Para conhecer Vamos fazer sim Quero te mostrar Os bichos aqui de casa Quais foram os resgatados Contar a história No ponto de cada um Pode fazer o que você quiser Stories Me marcar Eu reposto tudo Para a galera ver A alegria dela Com os bichos aí Tá bom Cássio Obrigado Cíntia Obrigado Cacião Um beijo para vocês Obrigado Boa noite Filipe Foi uma honra Cara Obrigado Vocês me ajudam A construir as coisas Aqui em São Paulo também Vamos junto Conte comigo Obrigada Tchau Um abração Boa noite Tchau 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 Até como as pessoas trabalham comigo, né? No meu gabinete, com meus assessores, todo mundo Tentando distribuir bem as funções Essa live, quem puxou, por exemplo, foi a Paulinha O projeto de lei dos animais Quem mais tocou foi o Rafa com o Yanique Depois o outro, não sei o quê Então cada um fazendo a sua parte Pra gente conseguir atender todo mundo, tá, pessoal? Então, enfim Eu virei variador Pode ser o pior ou no melhor ano, né? Que é um ano de pandemia Que a gente sequer consegue colocar todos os nossos projetos Em prática Porque estamos vivendo o caos, né? Mas estamos tentando, tá legal? Aqui, só pra avisar vocês uma coisa de amanhã Amanhã, cedo Às 7 horas da manhã Eu estarei fazendo uma entrevista Fazendo, gravando um programa Lá pro programa Balanço Geral Da Record Sobre o caso da Mel, tá? Então provavelmente vai passar amanhã no almoço Então eu vou publicar de manhã, aviso o horário Vai passar na televisão Uma outra, não a prisão, né? Que a gente fez, nada Mas como a gente chegou no cara e tal Vai ser uma entrevista Que eu vou dar de manhã pra passar na hora do almoço E depois Eu vou acompanhar o secretário de saúde Da cidade de São Paulo Em hospitais de campanha Conferir vacinação Eu vou fazer isso por quê? Porque eu sou presidente da Comissão de Saúde Então, em que pese o corona e tudo Dessa situação que a gente tá vivendo Eu preciso, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Fiscalizar mais do que nunca Então a gente vai amanhã Eu, o Rafael vai comigo Estaremos junto do secretário de saúde da cidade Fiscalizando postos de vacinação A gente vai tentar fazer uma live Pelo menos de um dos três Gente Eu sei que não é aquela ação de polícia Prender gente Que a gente vai começar a fazer Mas é muito importante E dar muito Dar muito respaldo pro nosso trabalho, né? Conto com a audiência de vocês No que for possível Nas redes sociais, tá legal? É isso Com relação à polícia Já que vocês querem saber tanto Tanto me pedem Eu já falei isso outro dia Vou falar de novo Vou voltar a fazer Em um ritmo grande Resgate de maus tratos, tá? Não deixei de fazer Por que eu vou deixar de fazer uma coisa Que eu amo, que eu gosto E que eu tenho vocação? Eu vou fazer porque Eu deixei de fazer No ritmo que eu fazia antes Porque eu estava montando Um gabinete político Eu estava vivendo uma transição E ainda estou, né? Na minha vida Então, acho que vocês entendem Mas esse caso da Mel Foi aí o recomeço Pra gente poder Pegar muitos maus tratos Muitos Sabe onde eu tô aqui, ó? Eu tô vendo aqui o Diego Tô aqui na casa dele Ele tá lá, ó Só olhando pra mim Veterinário A gente vai fazer bastante resgate Vocês vão ver A nossa atuação, tá legal? É isso Resgate-se animais de rua Mas resgate-se de polícia mesmo Pra colocar esses vagabundos No lugar deles Tá legal, gente? É isso Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Me sinto honrado Em estar falando Sobre síndrome de Down No dia internacional Síndrome de Down Numa rede social Que eu sequer imaginei Que eu podia ter um dia Tá certo? É isso Grande beijo Minha camisa aqui tá ao contrário Mas é uma camisa de vinho Que eu ganhei de mão seguidora De vinho Mistura várias Como é que é? Triplica La capacité De parlare Não consigo ler É isso O vinho Essa camiseta Que o Rafael No primeiro dia Que eu usei Derrubou o vinho E manchou Filha da mãe Aqui, ó Ó Camiseta manchada Eu ganhei No primeiro dia Que eu fui usar Meu advogado Bonitão Amigão Aí Rafael Saravagaia Derrubou o vinho Que estavam tomando E caiu na minha camiseta No primeiro dia Que eu usei Puta merda Só eu comigo mesmo Tem que acontecer isso É isso Amanhã cedo Entrevista Visitas Após o atendimento Com live Junto do secretário De saúde Da cidade Quem não conhece Vai poder conhecê-lo Ao meu lado Fiscalizando Os postos de vacinação E os hospitais Beleza? Depois Entrevista na Record No horário do almoço E claro Quem sabe Um resgate Tô com um resgate Inclusive muito bom Pra fazer amanhã Assim no máximo terça É isso gente Vou tomar minha taça de vinho Agora Que eu também sou de Deus Aqui Filho de Deus E também mereço Um beijo Obrigado Obrigado Obrigado